Um capotamento aconteceu na rua Aracatuba, o jovem perdeu o controle do carro dele, bateu em outro veículo, o carro estaria saindo da garagem quando a pancada aconteceu. E o resultado? Capotamento do veículo. Os socorristas do SEAT foram pra lá pra entender, pra verificar o que estava acontecendo, e claro, né, pra fazer uma avaliação do motorista. Um capotamento registrado na rua Aracatuba, logo após um outro acidente ter acontecido na Tiradentes. Tenente Amaral, o capotamento ali, não teve ferimentos? Exatamente, enquanto ainda realizávamos o atendimento da primeira vítima aqui dessa colisão, perto da Avenida Tiradentes, já encontramos mais um acidente aqui na rua Aracatuba. Ao chegar no local, identificamos uma vítima apenas, mas estava completamente consciente, orientada, sem qualquer tipo de ferimento grave, já fora do veículo também. E perguntando pra vítima qual foi o tipo de situação, na verdade foi uma desatenção ao volante. Ao mexer no painel do veículo, acabou perdendo o controle do mesmo e colidiu com outro veículo que estava parado, estacionado no acostamento. Ele já estava fora do carro, então? Quando chegamos no local, já estava fora do veículo, uma lesão pequena ali, um corte cercando ali no joelho direito dele, mas nenhum tipo de consequência grave do acidente, graças a Deus. Se fosse grave, já estavam preparados aqui com a BTR, inclusive a poucos metros, né? Bom, e a gente ia conseguir fazer a extração da vítima do veículo e apenas mais uma ambulância pra fazer o transporte da vítima. Graças a Deus não foi necessário, mas fica a nossa orientação sempre pra dirigir com muita prudência. O acidente não tinha muita energia envolvida, a velocidade estava tranquila, só que é um tipo de colisão lateral frontal que acaba realizando o capotamento. Se a vítima estivesse sem cinto de segurança ou com um pouco de mais velocidade, com certeza a história teria sido bem diferente. Bom, aí a vítima liberada, vocês até retiraram o carro ali da pista, né? Pra liberar o trânsito. Exatamente, uma das recomendações do Código de Trânsito Brasileiro é a gente nunca bloquear uma via sem necessidade, né? Então o acidente, ele se dá dentro de uma via, a gente tenta limitar ele pra que tenha apenas o bloqueio de uma das vias de acesso e o fluxo do tráfego continue.